Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o canal Malu Visita e eu sou Malu Rodrigues. E hoje vamos trabalhar com um filé mignon. Temos aqui um filé mignon. Nós já cortamos o rabo, já limpamos, cortamos o rabo e cortamos a cabeça. Vamos fazer medalhões ao molho mostarda. Como ele é um filé mignon pequeno, eu vou tirar pelo menos uns três dedos para cada medalhão. Bom, vou colocar carne boa desse jeito. Você não precisa colocar nada. Você precisa colocar só um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino se você gostar. E só, não precisa temperar, não precisa mais nada. Regra número um quando você vai trabalhar com uma carne boa, uma carne de primeira, que você vai selar. Frigideira muito quente. Aí você coloca um fileto de azeite e então a manteiga. O fileto de azeite é para garantir que a manteiga não queime. Preferível usar manteiga sem sal. Infelizmente eu não tenho, estou usando com sal aqui, pode ser que ela fique um pouquinho mais marrom. Mas vai dar tudo certo. Selou bem de um lado, vamos selar do outro. Vou colocar um pouquinho mais de azeite para não escurecer muito a minha manteiga. Você está gostando da receita? Então conta para mim aqui nos comentários de que jeito você gosta do seu filé mignon. Três alhos inteiros, mais manteiga. Aqui eu estou usando sálvia. E alecrim. Poderia estar usando tomilho. Deixa a manteiga saborizar, manteiga com ervas de alho, fica bem saborosa. E aí vai pegando e vai banhando o filé. Com o dedinho assim a gente vê o ponto da carne, ela está bem mal passada, do jeitinho que a gente quer, né? Mal passada ou ponto do chefe, como falam. Gente, eu tirei aqui então as ervas, né? Deixei o alho porque eu adoro o alho, certo? Seria tirar também, mas vou deixar. Aí a gente vai colocar mostarda. Eu estou usando mostarda de jom. Se ela tivesse sementinha, ficaria mais bonito ainda. Agora é a hora do creme de leite fresco. Agora a gente deixa reduzir um pouco o creme de leite para ficar bem gostoso. Volta os medalhões de filé para a frigideira e pronto. Já está pronto para servir o medalhão de filé mignon com o molho de mostarda e creme de leite. Molho engrossado, a gente volta os medalhões de filé. Agora é só montar o prato. Você pode servir com massa, um macarrão, você pode servir com purê de batata, que fica delicioso, ou simplesmente com uma salada. Gente, olha só que delícia esse filé mignon. Medalhões de filé mignon com molho de mostarda e creme de leite. Simplesmente saborosíssimo. E você pode fazer na sua casa esse prato, que é um prato gourmet, um prato de restaurante, sem medo nenhum, muito fácil. E se você gostou, deixa o seu joinha e se inscreva no canal.